E isso me chamou muita atenção, né, cara, assim, neles, né? E aí, a gente foi nessa usina, no caso. Chegamos na usina, alguns especialistas, né, que são do setor que eu participo hoje lá da HASH. Tinha alguns especialistas juntos, o nosso diretor e o Fernandinho. E aí o pessoal descendo a lenha, né, cara? Ah, mas eu quero comprar o produto porque é mais barato, eu quero comprar esse daqui porque me atende, eu quero comprar esse daqui porque eu pago o que eu quero e não sei o que lá. E aí eu tive a oportunidade de abrir meu notebook, né, cara? E aí foi a rascada dos caras, né? E aí eu abri o notebook, eu tinha todo um laudo, como eu falei pra você, eu sempre fui organizado com a questão das minhas informações, abri meus laudos lá, falei, posso compartilhar com vocês? Aí eu pluguei meu notebook numa tela como essa e aí eu comecei a apresentar. Falei, galera, eu não posso começar a fazer uma apresentação do produto sem entender como que é a operação de vocês. E aí entra toda aquela parada, né? Lembra que eu sempre falo, que é perguntando o que se vende? Qual o terreno que vocês atuam hoje? Qual que é a velocidade que a máquina anda? Qual que é o tipo de operação que vocês têm? Vocês colhem no carrossel? Vocês fazem as três manobras no carreador? E aí fui fazendo as perguntas certas e engajei umas oito perguntas lá com eles e comecei minha apresentação. E aí, de uma reunião onde nós estávamos perdendo a bandeira, perdendo praticamente ali o contrato que nós tínhamos, cara, nós saímos ali com um pedido de 293 mil reais. Nossa! Uma única visão! Uma única visão! Tchau.